Olá, eu sou o Danilo, tenho 10 anos e faço 100. O melhor ciclo para surfar é na Indonésia, porque há algo quente, boas ondas, ondas compridas e há pouco cravo. A melhor onda da minha vida foi na Indonésia, chamada Churches. Era uma esquerda muito longa e fiz muitas manobras. O maior wipeout que eu já tive foi na Praia Grande, estava um metro e meio, dois metros, levei com o seto na cabeça. Pronto! Fiquei em cinco, três, cinco, três e um dos lados. Um dia irei fazer uma surf trip às Maldivas, porque tem água quente, tem pouco cravo, e tem muito boas ondas. Comprei-nos! Tchau! 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 Tchau!